Bem, de fato, já nós tínhamos chamado a atenção, anos atrás, sobre este fenômeno, que, digamos, fere profundamente o sentimento de qualquer pessoa, mas também da nossa própria cultura. Isto não é admissível numa cultura, digamos, tradicional, tal como era antigamente. Portanto, é uma perda de um valor fundamental, que é o respeito da memória e o respeito ao lugar santo, onde repousam os restos mortais dos nossos amigos. Muitas vezes, estes santos estão ligados também a práticas, digamos, de satanismo, satânicas, maléficas. Todo este mundo de feitiçaria e tantos outros, que tanto a palavra de Deus combate, deve ser também erradicado de entre nós. Não pode continuar a existir. Isto não traz bem nenhum, para ninguém. Só traz mal, só traz sofrimento, só traz morte, só traz, digamos, uma degradação total da vida familiar e da vida humana em geral. É, portanto, um apelo instante a deixar este tipo de práticas. Muitas vezes, as pessoas que deixam corromper o coração e aderem a este tipo de sociedades secretas e de grupos que praticam estas coisas, pensam que já nunca terão a possibilidade da redenção e do perdão divino. De fato, é um caminho muito difícil a empreender, mas também devemos considerar que a misericórdia de Deus é infinita. Portanto, é para que deixem absolutamente estas práticas, aproximem-se de quem pode, em nome de Deus, lhes reconciliar, lhes tirar todo este mal que há no coração, para empreender uma vida digna, uma vida que seja útil para eles próprios e para a sociedade, que dignifique o nome das suas famílias e que, de alguma forma, ajudem a construir uma sociedade humana mais justa.